Hi friends! Bom, no vídeo de hoje eu e a Nick a gente tava dormindo aqui no meu quarto e agora eu senti alguém segurando o meu braço e eu achei que era Nick, tava tudo escuro então eu não sabia aí eu perguntei, Nick? E ninguém me respondeu, eu perguntei, Nicole? Aí quando... aí soltou o meu braço e quando eu ouvi, eu ouvi na verdade a porta abrindo e eu consegui ver que tinha uma pessoa saindo correndo de preto e eu tenho certeza que era o caos Gente do céu, elas choram me chamar agora correndo eu tava dormindo com o Rodrigo e com o Tel ela falando que o Carl puxou o braço dela, que acordou ela Meu Deus do céu, como que foi isso, gente? Eu não tô entendendo nada Eu também não sei, ela acordou tipo Nick, Nick, o Carl tá aqui, gritando, gente eu também não entendi nada Meu Deus, será que era o Carl? Será que não foi um pesadelo, um sonho? Gente, não, eu sei que era ele porque a luz do elevador bateu, eu consegui ver que era ele Gente, ele não falou nada? Não, ele não disse nada Como que ele fez? Ele fez assim no meu braço, ele ficou segurando Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus Ele escreveu no gesso Ele escreveu o Carl no gesso Era o Carl Meu Deus Meu Deus Gente Ele escreveu o Carl Meu Deus Gente, era o Carl mesmo Era Gente, ele entrou aqui Ele entrou aqui em casa, então Ai, meu Deus Peraí, me fala isso direito Você não sentiu escrevendo? Não, eu não senti escrevendo Eu só senti alguém segurando o meu braço Aí você achou que era a Nicole? Aham E ele não respondia, não falou nada? Não falou nada Aí só Aí depois ele só saiu? Só saiu Aí que você viu que era ele? É Gente do céu Eu não acredito Nossa E agora O Rodrigo tá lá com o hotel Eu acho melhor a gente Será ele? Meu Deus Eu tô com medo Mãe, eu tô com medo Eu não quero sair Ai Gente, eu não acredito Eu também não tô acreditando Mãe, eu tô com medo Gente, como que ele Ele entrou aqui Bom, a gente sabe que o Carl É uma pessoa conhecida Que ele já falou Que é uma pessoa conhecida, né? Eu tenho informações De que ele é uma pessoa conhecida Mas eu não sei quem ele é, gente Já me falaram que a gente podia topar esse jogo Mas eu realmente não sei quem é Então, assim Como que alguém entra na nossa casa? Eu também não sei Quem pode ser, gente? Se vocês imaginam quem é essa pessoa Escreve, porque Tem que ser alguém Meu Deus Quem que seria? Gente, eu não sei Gente, que isso Escreve Carl no Gesso Gente, olha E dá pra ver que realmente É agora Porque mostra só As assinaturas que a gente fez Elas ficaram tudo apagadas Elas saíram muito Tá vendo? Eu acho que ele escreveu em cima da Da assinatura da Yasmin E da Clara Que meio que apagou com o tempo Meu Deus E agora? A gente vai atrás? Eu acho melhor chamar o Rodrigo Ai meu Deus Ai que medo Ai que medo Meu Deus Meu Deus Onde aconteceu? Ele disse eu vou me chamar o Rodrigo Ai meu Deus Manda com medo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai vem, vem, vem Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Amor 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 Amor, amor Oi Ai amor O Carl tá aqui A gente acabou de ver ele descer a escada Ele escreveu no Gesso da Melissa Ele escreveu no Gesso da Melissa Ele tá onde a escada? Ele desceu a escada Ai meninas Fica aqui Que o hotel tá dormindo amor É Vocês ficam aqui com ele? É melhor Elas ficarem A gente vai Onde é que ele tá na cara? Ele desceu Ai meninas Qualquer coisa vocês gritam Vocês chamam, tá? Pelo amor de Deus Amor Ai meu Deus Ele desceu a escada Ele desceu Eles estavam onde? Olha só As meninas Amor Os meninos me chamaram Aí falaram Eu senti o Carl segurando meu braço Aí eu fui gravar Quando eu fui abrir a porta aqui do quarto Ele tava aqui Tipo ouvindo o que a gente tava fazendo Espionando Eu não sei se ele ia entrar O que que ele ia fazer Aí a gente gritou Ele desceu correndo Assim que eu me lembro Carl 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 Ele escreveu o Carl No gesso da Melissa Isso Aí ela falou que Tava escuro Que ela não tava vendo Mas quando Abriu a A porta do quarto Ela conseguiu ver Que era ele Ai amor Eu tô com medo Eu também Eu tava sonhando Ai gente Ai meu Deus Ai gente Ela tá trancada Peraí, peraí Ai eu acho que ele tá Ai meu Deus Ai meu Deus Me ilustra Ai gente do céu Ai gente do céu Ai meu Deus Cuidado Ai meu Deus 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 Deve ter levado uma caneta. Amor, tem alguém atrás da cortina ou não? Olha isso aqui. O quê? Está aberto. Ah, estava destrancada? Mas estava fechada, só que destrancada, é isso? Então ele deve ter entrado por aí. Ele entrou por aqui, cara. Ai, meu Deus, Carl. Carl, Carl. Gente, se vocês verem alguma coisa no vídeo, avisa. Está bem escuro lá fora, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar. Ele está aí. Ele está aí, amor. Carl. Amor, espera aí, você vai desmascarar ele? Vou desmascarar ele. Espera aí, olha, ele sempre trola para a gente, cuidado. Carl. Carl. Amor. O que é isso, cara? Carl. A luz está acesa, ele vai estar aqui. Carl. Espera aí, deixa eu... Olha ali. Ai, está com medo, amor. Se ele fechar a gente aqui, é melhor você ficar do lado de fora. Amor. Estou com medo dele fechar a gente. Carl. Carl. Ele não está aqui. Por que ele está acesa? Ele deveria estar escondido aqui, esperando a gente dormir. Caramba. Ele deve ter entrado por ali e ficou aqui esperando. O que é isso? O que é isso? Acende alguma luz, amor? Eu estou com medo. Calma. Ai, o que é isso? Calma, você abre a porta. O que é isso? Calma. Não tem nada aqui. Calma. Calma. Ai, e agora? Que isso? E agora? Ai, meu Deus. Gente, a casa aqui é grande, ele pode estar em tanto lugar. E agora? Calma. Acho melhor ir lá para o quarto, trancar. É, vamos só se está trancando lá no quarto, cara. É melhor coisa. Meu Deus. Será que elas estão bem lá, amor? Será que ele foi para lá? Vamos rápido, primo. Eu estou com medo dele ter ido lá nelas. Você falou que ele desceu. Então, só que agora quando a gente estava na cozinha ele pode ser subida. Vai, está com medo? Vamos lá. Gente, eu quero um pouquinho aqui. Ai, gente. E aí, nada? Nada. Nada. Ai, gente, eu estou muito nervosa. Vocês ouviram mais alguma coisa ou não? Não. Ai, gente do céu. E agora, amor? Eu estou com muito medo. Ai, meu Deus. E agora eu vou ficar aqui tirado, Seja. Seja, vem violente. Ele escreveu mais alguma coisa no gesso ou não? Mas ele escreveu alguma coisa, mas... Não, eu estou com medo, moço. Caraca, que duro, cara. Gente, agora você vai ter que ficar com essa assinatura. Então, está assim, ó. Com essa assinatura até ele tirar o gesso. Gente, olha que medo. Ai, eu estou com medo. Oi, eu estou com medo. Bom, a gente tranca agora a porta. Já tá vindo. Eu acho que ele queria só, tipo assim, mostrar, olha, eu que mando. Assinei aqui. Ele assinou tudo. Olha, ele estava sumido há muito tempo. E esse tipo, voltei, né? Tipo, voltei. Eu acho que foi meio que isso. Olha, estou com tudo aqui de volta. Que isso, hein? Gente, e agora o que a gente faz? Agora, com amor, vocês vão ter que trancar a porta lá de vocês, hein? Bom. Bom, foi esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.